E aí galera, beleza? Nantabajara na parada com mais vídeo detonado, começando a partida agora. Mais uma missão do DMC Devil May Cry com Vojo, missão 2. Bora lá então jogar. Bom, isso eu tô falando um pouco baixo, porque é de madrugada, meus pais estão dormindo, me sabe como é né? Não quero falar alto assim pra não acomodar eles, então bora jogar. Como é que se senta? Meu coração! Você não pode mudar o passado. Mas o que você faria se você tiver uma chance? Virgil? Virgil? Cat, você ainda está vivo. Cat foi útil. Último? Cat, você salvou a minha vida. Virgil, por favor. Vem fora disso! Where am I? Cat? Não, Virgil, se desculpe! Virgil, me ajuda, por favor. Cat, eu estou vindo. Anjo mod. Anjo mod. Pegar uma nova arma, arma do anjo. Aquilo com a maninha aqui, ó. Anjo mod pode pegar os golpes rápidos contra muitos dos inimigos. Aquela coisa de sempre. Apertando o Q, botão de pressa no mouse, usa a espada de anjo. Uma arma rápida, só que é muito ruim para matar os inimigos. Que é demorada até. Anjo mod. Usa, tipo assim, se tu não gosta muito de usar ela, que acha uma arma demorada para matar os inimigos, tu pode usar o ataque normal com ela, para ser mais fácil matar os inimigos. E isso que eu acho para vocês, recomendo. Compensar mais aqui. Eu queria deixar aqui, listas de movimentos, opções, tá sem música, beleza. As habilidades e a moto-angel aqui, ó. O Q mais esquerdo, o mouse faz isso. O Q mais F, ele dá esse rodopio. No ar, ele faz isso. E Q e F no ar, ele joga a flash. A flash não, a espada. Aquela coisa é sempre, né, galera. Pode se acostumar. Que tu consegue. Neste jogo, galera, tem que se acostumar com os comandos. Só que é uma droga jogar com o Virgil. Eu joguei a missãozinha do Virgil. Depois, eu fui jogar a Marco Dante, só para pegar umas conquistas que faltou. Nice team. Porra, velho. Eu joguei mais rápido que o Dante, melhor que o Dante. Porque o Virgil é... Foda jogar. Os comandos com o Virgil é meio travado. Não é fluido que nem do Dante. Do Virgil é mais difícil de jogar. Aqui não tem como... Ih, não. Tudo fechado. Então vamos sair daqui. Bom, galera, falar em Dante. Mais uma vez, não vou conseguir fazer o Dante do Inferno. Porque assim, o bendito jogo Dante do Inferno, eu baixei no emulador do PSP. Ele trava no mesmo local que eu joguei. Que eu jogo. Na parte que eu parei para continuar vidro. Daí nessa parte, ele começa a travar. Daí o emulador fecha sozinho. Ou seja... Não vou estar fazendo... Dante do Inferno por um bom tempo. Mal é para quem estava esperando o detonado do PSP. Não sei porquê nesse emulador do PSP... Trava. Olha lá uma coisa para pegar, né? Uma paradinha secreta para pegar um fragmento de vida. Como é que eu vou chegar lá em cima e não faço a menina delega? Não tem como ir. Para cá também não tem como ir. Se eu pular ali, não vai. De jeito nenhum. Como é que eu vou pular ali, velho? Ó. Aqui não vai. Mal isso aí. Devemos para fazer isso. Já vi que vai ser difícil gerar Dante do Inferno. No PSP. Porque no emulador fica travando. Daí como é que eu vou continuar o jogo. Que nessa parte de trava. Emulador fecha. Dá raiva é isso, galera. Porque eu quero terminar o detonado, porra. Eu quero sim terminar o detonado do jogo. Só que vai incompleto até. Daí eu vou... Uma hora baixar agora do ford do PSP. Aquele que eu estou fazendo detonado. Para dar continuidade do jogo do PSP. Do God of War. Mas você vai para frente. Outra que pariu, velho. Eu estou errando tudo aqui agora. Jesus amado. Eu ia falar para vocês. Eu ia falar que... Esse jogo tem só 6 missões. Estou aqui na segunda. Não é tão grande essas missões, gente. São 6 missões só. Depois disso eu vou fazer o Respondência de inscritos 4. Depois disso eu vou fazer o Respondência de inscritos 4. Que vai ser um vídeo rápido. Não vai ser montagem. Geralmente o Respondência de inscritos 4 tem um monte de montagem que eu faço. Ativa aqueles ediçãozinha. Só que vai ser um vídeo rápido. Porque... Esse vídeo... Eu respondi quase mais 20 perguntas. Eu vou fazer tudo em um vídeo só. Eu quero que seja rápido para não demorar muito. Daí vai ficar sedição. Daí vai sim mesmo. E depois eu vou fazer um detonado novo. Que vai ser o Cry of Fear. Um jogo de terror muito bom do... Do PC que está na Steam. De graça. Porque é o mod do Hall of Life. Não precisa ter Hall of Life instalado. Você consegue jogar ele de boa. O Cry of Fear. Roda qualquer PC. E o jogo é muito bom. Recomendo vocês jogarem. E aí quando eu fazer o detonado dele. Vocês vão ver do que eu estou falando. Daí eu recomendo vocês jogarem o jogo. Porque vale a pena. E depois de jogar esse jogo. Eu vou salvar todas as minhas senhas de um papel. Senha de tudo. Porque eu vou formatar o computador de vez. Eu quero formatar. Eu vou querer formatar. E deixar para 64 bits. Porque os próximos jogos que eu vou jogar. Ele... Eles são um pouco pesados. Ele com 3 GB de memória RAM. Não dá certo. Mas com 8 GB de memória RAM. Se for cena só 64 bits. Vai rodar de boa. Daí vai rodar os jogos mais de hora. E mais pesados. Parece que... Saiu o cabo SATA do... Do drive de CD e DVD. Por isso não está lendo. Com mais tempo vou ver isso aí. Colocar de novo. É galera. Na tabajária vai dar uma parada. Mas vai voltar a fazer vídeos. Mais fodas também. Com o tempo. É que sim galera. Tem muita coisa para eu fazer vídeos. Muitos jogos para eu fazer vídeos. Muita coisa assim. E esses jogos que eu quero fazer. Que são mais pesados. Requer um PC melhorzinho até. Esse PC até que vai. Só que o 8 GB de memória RAM. Tem que ter 64 bits. E ele tem 32 bits. Eu não sabia disso. E eu vou botar 64 bits nele. Para rodar melhor. Nossa parada. Assim com isso. Roda tudo de boa. Os jogos. Gravações. E etc. Devo rodar mais tranquilo. Do que ficar fazendo aqui. Entre os 2 bits. Que vai rodar tudo. Vamos aqui embaixo. Pegar uma alma perdida. É galera. Eu só sei que vai ser assim. Se gostou. Beleza. Senão. Não posso fazer nada. Um fragmento aqui de vida. Vamos aqui pegar. Lembrar que se eu pegar 4. A minha vida aumenta um pouco. Isso que é bom. Já depois do formato OPC. Eu vou ver os jogos que eu vou fazer de detonado. Tem muita coisa que eu quero fazer de detonado gente. Não só para vocês. Mas para mim também. Tem muito jogo que eu quero fazer de detonado. Vale a pena. Quer ter que se mostrar. Vamos descobrir o que tem aqui. Porque tem uma paradinha aqui para jogar. O que tem aqui em cima será velho. Olha. Deu liga. Outra alma perdida. Essa porra virou o que? Virou show do milhão para dar dinheiro. Dinheiro toda hora. Uma cruz lá em cima. Uma cruz não. Uma estrela de energia. Só sei que quando eu formato OPC. Vai vir um monte de jogo massa para fazer de detonado. Um jogo de porrada mesmo. Um gráfico de Play 4. Espero que eu rode nesse PC também. Porque vai estar tudo bom no meu computador. Para o novo jogo e vai ser uma boa. Olha velho. Outra alma perdida aqui. Xundida. Caralho. Se não dá vou pegar todas as almas perdidas aqui. Uma que é acabar. Para dar esse golpe aqui tu compra ele. Tu carrega um pouco e sopra. Que vai jogar essa rajada. Eu repeti algumas fases algumas vezes. Só para... A primeira fase algumas vezes. Só para curtir dinheiro. De Orbe. E comprar as paradas. Por isso meu life está um pouco cheio. E estou com novos golpes. E aqui na motosserra. Cuidado. Tem um chato esse inimigo. Esse inimigo chato lembra um pouco aquele do... A gente teve o 4 que tem a motosserra. Só que aquele mata a gente uma vez só. Esse aqui não. Mas é galera. Galera. Me dê as definições de detonado para fazer gente. Que eu vou estar fazendo sim de boa. Tem muita coisa boa para o canal para fazer detonado. Espero que vocês curtem também. Os 5 completos eu vou fazer sim de terminar. Quando eu formatar esse computador. Depois do Crear of Fear. Que eu vou fazer o detonado. Eu vou ver o que eu vou fazer. Porque tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Jogos 5 completos. Jogos a Steam. E outras coisas. Meu canal sim está crescendo. E agora que está crescendo. Eu tenho que fazer coisa de qualidade galera. Daqui a pouco eu vou chegar aos 30 mil inscritos. Os dados 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil. Daqui a pouco eu vou jogar. Vou pegar aquelas placas de inscritos. Também mais. É graças ao... Tem que ser devido a uma cara que a nota está crescendo um pouco. E os reponentes de inscritos também. Isso é graças a galera que eu vi os vídeos. Os vídeos mais chatos de fazer são os vlogs que dá mais trabalho. Mas... Mas... Mas são os que a galera mais assiste. E obrigado mesmo para quem está assistindo. Quase ninguém vê meus vídeos de jogos. Mais vlog mesmo. Isso que eu acho massa. Mas pelo menos a galera está vendo. Então, ou seja, a galera gosta mais do meu trabalho quando eu falo que você é isso na Finsicam. Só o Finsicam do que eu fazendo vídeo de jogo. Ou seja, eu sou mais carismático fazendo vídeo no meu rosto, falando de algum assunto. Do que fazendo vídeo de jogo. Eu estou andando, porque não faz um canal só de vlog. Não é porque eu gosto de fazer detonato para o canal. Eu gosto de jogar os jogos com vocês. Porque se eu fosse que eu peguei esse jogo e zerar ele normal, não ia ter graça. Tipo, peguei o jogo, vou zerar e deu. Não tem graça. Agora se eu estou zerando e gravando ele, mostrando para vocês, é mais divertido. Daí a galera também vê. Todo mundo vê dentro da gente. E até eu também. Só que vocês sabem, eu sempre quis gravar eu jogando. Para mostrar para as pessoas. E eu ver também. Isso é um monte de tempo atrás. Desde quando eu morava em outra casa. Eu sempre pensei isso. Eu queria gravar eu ficar jogando. Gravar eu jogando para a galera ver. Ainda bem que hoje em dia tem YouTube para isso. Eu posso gravar qualquer vídeo. E a galera vai ver. Vamos aqui no portal então, galera. Vamos para a próxima área. Vamos salvar a Cat. Tem um monstro atrás dela. Wisp. O nome do bicho, acho. O Wisp. Não lembro agora. Cuidado aqui. Oh, Jesus amado. Caí, não é caindo. Vamos para cá. Isso. Cuidado. Vamos aqui. Porra, velho. Porra, velho. Essa Cat tem altas bundinhas, velho. Isso é verdade. Altas bundinhas dela até. Pena é que é computação gráfica, né? Se fosse real, velho. Até eu matava demônio para ficar com ela. E eu caí no limbo. Olha só. Parece que eu bugou, velho. Porra, velho. Andei. Caí de novo. Eu vou continuar aqui. Mal aí, galera. Teve que dar a continuar aqui. Porra, caí no buraco. Depois eu fui andar no chão e caí. Esse jogo tem uns bugs do capiroto, velho. Fazer o que, né? Essa coisa que buga do nada. Esse não é de Deus. É do capiroto, né? Depois você reclama aí dos jogos, mas o que dá raiva mesmo é o jogo que dá bug. Aqui tem que cuidar, ó. Só que esse golpe aqui, ele acaba com os inimigos. Mas se tu não ficar um certo aqui, ó. Ele cai no... Cai. Porque esse... Os wards... Os wards... Os wards... Ela chama os inimigos mais próximos. Ela ataca. E se eles teleportam juntos. Daí é isso que acontece. Pular da mão, pular tão ruim até. Fazer o que. Negócio ter paciência mesmo. E eu caí de novo no... No limbo. Caralho, eu caí na plataforma, velho. Como é que eu fiz isso? Como eu tô noob, velho. Não tá de ir aqui, não. Falta eu matar outro aqui. Cadê essa porra, velho? Ele tá lá embaixo. A câmera tá apontando pra cá. Então, cadê ele? Tenta a gente tá aqui a câmera aqui. Vai ser mais difícil ainda. Não tá no nadinho do portal ainda, não. Tá, cadê? Cadê o cara, porra? Cadê o demônio aqui pra matar? Ah, tá ali embaixo. Ah, eu tava aqui o chão dele, não veio atrás de mim. Ah, tá. Agora eu matei o cara, caí no chão de novo. Ele veio mais inimigo. Oh, legal, né? Oh, sofrência. Só sei, galera, que esse Craft Fear é a primeira pessoa, o jogo é terror, é um mod do Howl Life, e o jogo dá medo pra caralho. O gráfico não é preciso tudo, mas eu recomendo vocês jogarem. Quando eu fazer o vídeo dele, eu vou deixar na descrição pra vocês verem o vídeo e jogarem e baixarem na link da descrição. Muito bom, recomendo. Espero que vocês curtam o Detonado. Ai, 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 ai. Vamos aqui ver as melhorias pra comprar. Melhoria. Itens. Cruz de vida. Aumentei um pouco o Life. Isso aí. O próximo é dois mil. Caralho. O que é que vamos por aqui é melhoria agora. É um outro Angel, estrela da semente. Ok. E segura o F. Vamos pro C.E.M.M.O. Beleza, já comprei. Agora vamos pra próxima área. Sai daqui. Entrei pra cá, não tem nada. Olha uma cruz ali, ó. Escondido ali no canto. Golpe rodei. Apertei segurado e deu a sala da bareda. Vamos pra cá. Oh, caralho. Quase caí. Sai, tio. Merda. Deixa eu cair de novo. Vamos pra cá. Eu vou panar aqui. Oh, Jesus amado. Jogar coberto é bugado, por isso. Tá, mas beleza. Vamos vir pra cá. Vou pegar essa cruz de vida aqui. Vamos pra cá. Agora aqui. Cruz de vida. Aumenta a energia de máxima de velho já 10%. Oh, peguei a energia e aumentei 10% também. Legal. Ela já aumenta direto. Não precisa ter as quatro. Isso que é bom. Pelo menos eu ametei até. Olha, meu mapa tá mais cheio. Caralho. Já sofreu dano. Ou não. Nesse mais. Vamos pra cá. Pula aqui. Cuidado com essas bolas de... De fogo que tão vindo aqui atrás da gente. Que acaba com a gente tudo. Bora pra cá. A porta vai se fechar, como sempre, né? E vai ver os inimigos. Só entrar aqui, ó. A porta vai se fechar. E temos que matar todos os inimigos até a porta se abrir. Aquela mesma coisinha porque ele... Aquele... A gente tá acostumado com isso. Aquele déjà vu. E já sabe o que vai fazer. Ah, galera. Só sei que... Eu quero fazer mais detonados, como sempre, no canal. Fazer mais coisas pro canal. Tipo o quê? Mais vlogs, mais receitas, mais... Um monte de coisa. Só ter tempo. Eu vou estar sempre fazendo vídeo por dia. Que é o limite que eu tenho pra fazer. Eu gravo de madrugada. E quando eu acordo, eu posto. Vai ser sempre vídeo por dia. Porque é um vídeo por dia melhor do que nada. O melhor do que eu passo nos cinco vídeos. Tem gente que posta um três vídeos por dia, quatro. É que eu graça. Prefiro postar um vídeo por dia mesmo. Porque demora mais, mas pelo menos a qualidade vai melhor. E HD. E isso que faz o canal também ficar melhor também. Tem uma qualidade boa. Um programa bom. Um áudio bom. E... Faça o seu melhor no YouTube. É isso que eu recomendo pra vocês. Essa é a dica que eu dou. Então, se não tiver nada disso... Faça o vídeo que tem, velho. Clube Cana é boa, mas quer fazer o vlog? Começa de baixo mesmo. Olha onde você pula agora. Bastante inscritos. Fazendo bastante vídeo. Tendo exibição. Antigamente eu nem tinha quase isso. Antigamente quase ninguém via meus vídeos. Então, galera. Use o equipamento que tem pra crescer. Leva pra frente também. Já vem que tem qualidade das minhas coisas. Invista no canal. Que adianta você tiver um canal com zero inscrito. Comprar tudo caro. Chega lá no final. Muitos inscritos existe. Pelo menos que não é esse tipo canal pequeno. Vai começar com uns programas pequenininhos. Um programa de edição barato. Uns equipamentos mais baratos. E eu, se eu quisesse, poderia investir na minha máquina. Comprar as coisas caras pro canal. Mas não, né, galera. Não vou gastar tão caras assim nas coisas. Eu não uso o YouTube como trabalho. Pra mim, o YouTube é como lazer mesmo. Pra ajudar a divertir a galera. Ajudar nos detonados. E divertir a galera nos vlogs. Não é comédia, mas pelo menos eu divisto a pessoal. Divertir no sentido de dar entretenimento. Isso que é legal. Cara, falei pra caralho, mas não falei muito coisa dos detonados aqui. No jogo. Porque aí o pessoal já tá manjado, né, galera. O pessoal já tá manjado, tem que fazer. A maioria assiste só os vídeos, só pra... Deveu falar alguma coisa. Que do começo eu fazia os detonados não narrados. Porque eu não tinha microfone. E a galera pediu pra narrar. Virgil! Virgil! Cat! Você está bem? Eu estou bem. Mas você está morta. É engraçado que você teve que morrer para entender a humanidade. Eu te rescatou de demônios, lembra? Eu te deu um casa, um motivo para viver. Não, você me usou e me perdoou. Tudo que você me odeia, tem que ser feito. Realmente? Você nos decepcionou, Virgil? Eu e seu irmão? Eu e seu irmão, Dante. Agora você é um verdadeiro homem. Você é um forte. Parece que é um pedaço. Você nunca vai ser o homem que ele é. É isso aí, galera. Façamos missão. Se gostou do vídeo, dê um joinha. Comenta, favorita. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tudo bom para vocês e tchau. Opa-lo. E aí Tchau, tchau.